Opa! Vamos que vamos, vamos que vamos! Alô, presidente esteja! Vamos juntos! Minhas baianas, minha velha barra, minha espelha! Na harmonia, na bateria! Vambora! Minhas fascistas! Vamos juntos! Chegou o dia, chegou a hora! Chegou o dia, chegou a hora! Então, solta a minha! Toca a bateria! Adoro, adoro! Solta o bicho! A nossa humanidade! Canta! 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 Canta, ilha! Do swing, do swing, do swing, do swing! Vamos lá! Canta, ilha! 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 Conhece a mim, eu faço alegria pra te defender, assim como um dia alguém ensinou. Eu vou cantar encantado você, eu vou cantar encantado você, eu vou cantar encantado você. Eu vou cantar encantado você, eu vou cantar encantado você, eu vou cantar encantado você. Trouxe sonhos de liberdade Terida madrinha, tu és a gente Trouxe sonhos de liberdade E vou são os tanins Nos trovos em todos os outros Mete o morro, em porta das ruas Por tirar a manhã, recuadas por te pós Trouxe sonhos de canteiro de barba Trouxe ideologia que me faz sonhar E encontrar a vitória pro nosso batilhão Porte, o amor é onde vai chamar a vida inteira Aquece que é na real da brilhinha Abraça isso na alicião Ensinar o suor da nossa ciência Eu vou cantar! 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 Amém. 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 Amém.